Música Sei que logo encontrarei um lugar melhor Logo eu estarei com quem me faz bem Posso sentir o seu calor E o seu amor Longe da minha dor Logo eu não te encontrar Vou brilhar os caminhos e eu vou Aparecer o mar Prazer Se você vai estar lá Dizer Que pra sempre vou te amar Mas eu vou te ajudar E o amor está a rolar E vou você Com a minha Pra qualquer lugar Quando o céu Pelo menos negras Se aproximar E eu te pedir Pra não me olhar E tento encontrar Em algum lugar Em algum lugar Que pra sempre vou te ajudar Com a minha Com a minha Com a minha E com você Vou caminhar A minha vida me abenca, me abenca